Música Escuta aqui seu lixo de rei Eu vou pegar a sua coroa E devorá-lo por completo Fique de joelhos King parou Perante Isagi E oi ti Música E aí galera do canal do Mano Jô Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E gente, o melhor episódio do Loki Sem sombra de dúvidas O Isagi devorou o Barou E simplesmente foi um bagulho insano Essa partida lá e cai Vai time pra cá e vai time pra lá E o cara evolui dali, o cara evolui de cá Simplesmente magnífico Cara, na hora que o Isagi fez o Barou Comer poeira Mano, ele devorou Ele acabou com o rei Um rei sem a sua coroa não é nada E o Isagi tá com essa coroa nesse momento Que cara sensacional Agora sim O protagonista realmente apareceu nessa obra Demorou Mas ele chegou Bora comentar sobre mais esse episódio de Bloco Sensacional Não se esquece de ficar até o final do vídeo aqui Junto com o Mano Jô E vamos conferir tudo o que rolou nesse episódio maravilhoso Seguinte galera, antes de começar o vídeo Muito obrigado a todos que estão dando aquele like Apoiando aqui o canal Se inscrevendo, compartilhando e comentando Quero comentar o de vocês aí embaixo Do que acharam nesse episódio Já comenta aí embaixo, tá bom? E agradeço pra todo mundo que tá aproveitando E deixando aquele like Tá deixando o like? Eu não tô fazendo isso a mão Tô esperando você dar o like Agora deu? Opa, agora foi Então vamos começar comentando sobre esse episódio Porque o primeiro gol é do time do Kunigami Beleza Eles marcaram gol, marcaram um a zero Só que ainda vamos virar essa partida E o legal do Isagi É que ele não está mais se auto-menosprezando Ou então chorando na beirada de campo Na verdade ele começa a ficar animado pra caramba Porque agora é quando ele vai evoluir de fato E aí quando eles vão iniciar a sua próxima jogada Em mais uma vez O Barô acaba perdendo a bola Esse monte de coisa acontece Porque o cara é um egoísta Quer jogar sozinho E infelizmente pra ele Futebol se joga em conjunto o seu animal Eu entendo que você tem que ter aquele egoísmo De fazer o gol Que você quer ser o melhor Mas nem por isso você tem que roubar a bola sempre pra si Porque se o seu time perde Você perde E aí você tem um talento desperdiçado Como o próprio Isagi diz pra ele Porque é em mais uma jogada do Kunigami Chigiri e Durel Que eles conseguem fazer o 2 a 0 Deixando o pessoal totalmente em desvantagem E aí o Isagi começa a imaginar Eu tenho que criar algum tipo de reação química Algum tipo de jogada E graças a evolução do Nagi Ele por se movimentar por tudo quanto é canto E ter um excelente controle de bola Porque é como se você imaginasse assim Poxa, imagina você dando um passe pro Zidane Você não imagina se ele vai dar um chapéuzinho assim Que receber a bola Você não sabe se ele vai dominar e parar a bola no chão É um cara totalmente imprevisível com o seu controle de bola E antes que digam que o Nagi é meio surreal Gente, jogador de freestyle faz muito bem isso Os caras simplesmente são muito bons Então realmente existe Só não funciona tanto no futebol Porque não temos muitos jogadores desse estilo atualmente Ultimamente eles estão focando mais na tática De como o time marca e tudo Do que necessariamente falando em habilidades Que a gente via mais nos jogos do passado Por isso que o Durel é um cara super importante E o Isagi também Eles são um dos tipos de jogadores Que eles são bons basicamente em todas as abas do futebol Não que eles são bons, extremamente bons e tudo mais Mas sim que eles são equilibrados E esse é o ponto essencial de hoje do futebol Mas tirando isso daí de lado O que vai acontecer? Ele vai encontrar um passe lindo E um golaço Isso que eu gostei mais Foi um golaço em comparação com o do Chigiri E mesmo com o do Kunigami Foi um puta golaço do caramba O cara driblou ali ele com controle de bola Deu um toquinho pro lado Só meteu a bicuda gol 2x1 Mas logo em seguida Eles vão levar mais um gol E culpa do Barô mais uma vez E nisso que eles fazem 3x1 O Isagi fala Pô mano, não dá pra depender desse merda Esse merda aqui eu já tentei conversar com ele Falei pra ele não desperdiçar o talento dele Tentei até mesmo usar ele aqui Com a minha visão de jogo Pra que ele jogasse Se habituasse a gente e tudo Só que ele não tem que se adaptar A nada desse tipo Ele tem que devorar o Barô E quando ele tá no chão e fala Eu vou ter que devorar ele Eu fiquei empolgado Eu falei Agora sim o negócio vai ferver O zoninho verdinho ali tá suando Aí eu falei Agora, é agora E aí então O Isagi Ele desmancha tudo aquilo que ele tava fazendo E agora ele vai usar o Barô Usar o Barô sem o Barô mesmo saber Apenas lendo seus movimentos Suas jogadas Assim como ele faz com o time adversário E quando eles estão ali naquele 3x1 O Isagi vai aproveitar as suas habilidades De inteligência espacial Mais o que ele já adquiriu do Naruhaia Que é uma habilidade um tanto quanto comum Pra fazer disso a melhor arma de adaptação E até mesmo enganar um dos seus próprios companheiros Como o Barô Ele usa o Barô de isca Sabendo que o Barô vai jogar daquela forma E nisso ele faz um passe lindo pro Nagi Que quando recebe a bola Graças ao Réu avisando o Tigiri O Tigiri consegue marcar ali um pouquinho a distância Evitando com que o Nagi consiga Utilizar o seu controle de bola Pra fazer um chute direto pro gol Igual na primeira jogada deles Só que o Isagi falou Fica de olho em mim, Nagi Esquece aí o Barô Esse bosta aí que fica no canto ali Esquece ele Só olha pra mim E nisso o Isagi aproveita esse momento Enquanto o Réu vai tentar fazer uma marcação dupla Com o Tigiri Em cima do Nagi E aí o Nagi acha o passe pro Isagi Que já marca um gol Devora o Barô O Barô fica lá no chão assim Eu não fiz nada Putz grilha Eu sou um merda Meu irmão E aí mano O cara fica lá tristonho e tudo E mano O Isagi mostrou como é que se faz E falou assim pro Barô depois O seu perna de pau Já que ele chamou ele de perna de pau O seu perna de pau Fica aí jogando do seu jeito Porque nós dois vamos vencer aqui junto Se ferrou Otário Puta merda Que momento do nosso protagonista Devorando esses bostas aí Que ficam humilhando ele É assim que se faz Meu querido É assim que se faz Mas é claro Ainda espero que o Barô Ele nessa mesma partida Ou na próxima talvez Ele resolva se adaptar ao seu time Porque com certeza o Isagi Vai vencer essa partida De toda forma A partida começou a ficar Cada vez mais emocionante Comecei a ficar mais Mais e mais empolgado E aí eles vão pro ataque Mais uma vez Só que dessa vez Eles conseguem marcar Mais um gol Com mais uma vez O Isagi arrebentando Quebrando o Barô E aí 3x3 Magistralmente E só golaço Gente Só golaço O detalhe é esse Gol do Nag Gol do Isagi E só golaço Todos eles esperavam Uma jogada O Isagi vai lá E engana E os caras começam a ver Que o Isagi Tá crescendo Absurdamente E aí o Barô Fica totalmente em choque Ele fala Mano o cara Tá me usando de isca Tá me lascando Os dois aqui Tão arrebentando E eles estão dominando Esse campo A partida Tá mais a favor Deles E é então Que mais um cara Vai evoluir E eu gostei Muito mais Muito disso Porque quando eles Retomam a partida Agora a bola Claro Está com o Chigiri O Kunigami Todo mundo E é então Que o Chigiri Resolve evoluir Ao invés dele Dominar a bola E sair correndo Na verdade ele vai Dar um breve Toquinho na bola Pra já sair correndo E não perder tempo No seu controle de bola Porque toda vez Que você domina uma bola Logicamente você Diminui a sua velocidade Isso é natural do futebol Mas se você já der um toque Pra frente direto Você perde um mínimo De tempo ali Mas você ganha muito Na velocidade Principalmente pra um jogador Hábil e rápido Como o Chigiri Que sai correndo Mais uma vez O Barô vai tentar marcar E aí eu pensei Que o Isagi ia aparecer Pra impedir esse gol Mas não apareceu De qualquer forma O Barô tentou ali seguir E arrancar a bola do Chigiri Mas o Chigiri só deu Aquele famoso Totózinho Quando a pessoa Dá um carrinho assim Sem pensar Muitas vezes E aí meteu o gol 4x3 Eles estão apenas a um gol Pra vencer a partida Enquanto o Isagi Mais uma vez Tá atrás Mas ele não tá desanimado não Ele tá animado Porque agora É quando o jogo Começa de verdade Gente Que partida incrível Eu sei que eu fiquei empolgado O episódio inteiro Foi maravilhoso Ver o Barô ser humilhado Devorado Estraçalhado Pelo Isagi É isso que eu quero ver Do protagonista Se é um mundo de ego Se o atacante Ele tem que ser O cara E ao mesmo tempo Se habituar E se adaptar Às diversas situações Onde ele tá Ele precisa quebrar Aquele Barô E como entender A frustração Se você não perde Se você não é derrotado Então ele realmente Arrebentou com o Barô E o legal de tudo é Que talvez nessa partida O Barô não tenha A sua virada Pra ele ser derrotado De forma humilhante De forma humilhante Entre aspas Mas ele se sinta frustrado Por não ter feito nada E com isso Ele vai precisar ver Que ele precisa mudar De fato Então o episódio termina No 4x3 Ali do time do Tigiri Que eu acho que tá faltando Só uma peça E essa peça Se chama Reo Reo é o cara Que tá faltando mais ali Além do Kunigami Ficar ali fazendo os gols Mas ele não foi O ponto essencial Desse episódio Embora ele tenha feito O gol de cabeça Ganhou no corpo do Barô E tudo O Barô ainda conseguiu Roubar uma bola dele Ali com a sua força E quando eu pensei Que o Isagi ia devorar o Barô Ele iria utilizar Alguma habilidade dele Mas ele não fez dessa forma Ele apenas usou ali O caminho que o Barô criou Pra usar ele de isca E fazer com que Ele mesmo criasse O caminho do seu gol Procurasse sua própria luz E uma das grandes mensagens Desse próprio episódio É o próprio Isagi falando Que não adianta Você querer que as pessoas Mudem e se adaptem a você A partir do que você conversa E fala Cabe a você mudar primeiramente Para que as outras pessoas Percebam a partir dessa mudança Que elas também precisam mudar E é assim que acontece na sociedade Entre outras coisas que acontecem E também no futebol Eu achei essa frase Simplesmente demais Achei um roteiro muito bom Do episódio Nessa parte de frases Que eles foram utilizando E tal E gente Sensacional Mas esse episódio de Blue Lock Gostaria de saber o comentário De vocês Porque eu estou On fire E eu estou on fire Dá vontade de meter uma bicuda No gol agora E ficar doidão Ficar doidão Ficar metendo bicuda no gol Até o sol raiar Meus queridos Futebol é maravilhoso E futebol com Blue Lock A gente já sabe né Bom De toda forma O Mano Joe aqui está vazando Eu aguardo o comentário de vocês Porque no próximo episódio Eu tenho com toda e absoluta certeza Que o Isagi vai devorar Mais uma vez o Aro E se pá Ele vai ter essa frustração Essa derrota Por quê? Porque ele a todo momento Ainda não se tocou Que ele joga futebol E futebol Se joga em equipe Você recebendo a bola ou não Você precisa dos seus companheiros Não que você vai Abandonar o seu modo de jogar Mas você precisa se conscientizar Que o futebol não se joga sozinho Então Grande mensagem do Isagi Arrebentou com ele Devorou completamente Aquelas imagens de Blue Lock São sensacionais A cabeça do Isagi ali rodando Ah não vou mais contar com o Barô não Dane-se esse Barô Eu só vou usar ele Esse merda aí Já que ele não quer ajuda Então agora Eu vou fazer ele me ajudar Da minha forma Isso Isaguinho Putz Grila Que esse episódio sensacional Maravilhoso Bom De toda forma O Mano Joe aqui está vazando Muito obrigado mais uma vez A todo mundo que compareceu até aqui E o Mano Joe te aguarda No próximo sábado Um beijo no coração Fui, valeu E aí E aí E aí E aí